A CIDADE NO BRASIL 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 que é imaterial. Porém, nossa parte que liga a matéria é justamente uma matéria que nós chamamos, que nós conhecemos como matéria mesmo, que é essa matéria. Só que, dependendo da densidade, as moléculas podem ficar menos densas, ficar mais compactas ou menos compactas, porque isso é o que acontece. Quanto mais o espírito se entereza, quanto mais nós conseguimos a nossa evolução, mais o nosso corpo espiritual, ele fica mais rarefeito. E mais rarefeito ficando, nós conseguimos alçar espaços maiores. Quanto mais nós tivermos o nosso espírito muito ainda carregado das impurezas espirituais, de sentimentos muito negativos, nefastos, mais o nosso corpo espiritual fica denso. Então, muitas vezes, a pessoa desencarna e nem sabe que desencarnou, porque o seu perispírito, o seu corpo espiritual, está muito denso. Os espíritos elevados, eles são muito mais diáfonos no seu corpo perispiritual e conseguem caminhar por diversos mundos que nós ainda não conseguimos caminhar, porque o nosso corpo e o nosso corpo perispiritual ainda é bastante desse. Então, nós colocamos aqui apenas as moléculas mais juntas e as moléculas mais aquelas moléculas da água, que é o H2O. Então, tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Acho que é melhor você me ajudar aí atrás, viu? Está certo? Em 1905, Albert Einstein descobriu que a luz era formada de matéria. Até então, não se sabia disso. Também, em 1905, Albert Einstein trouxe a teoria da relatividade. Mas a teoria da relatividade, nós encontramos no livro A Gênese, 25 anos antes de 1905, ou seja, já estava nos livros da codificação, antes mesmo do Albert Einstein trazer a teoria da relatividade. Mas acho que tudo tem esse momento certo, e ele trouxe um momento que deveria vir ao mundo mesmo. Se ele tivesse, por exemplo, 25 anos antes, por causa da codificação do livro A Gênese, isso provavelmente ele não teria sido nem sequer ouvido. Então, tudo tem sua sequência lógica. Mas que tipo de matéria, então, seria feita a luz? Porque ele descobriu que a luz era formada de matéria. No século passado, imaginava-se que ela fosse apenas uma onda. Onda é resultado. Não é... É o resultado de alguma coisa, de uma força. Então, você conhece diversas ondas, mas a onda não é o objeto em si. Então, o problema é que ondas não são coisas ou matéria, mas sim é uma forma de movimento que essa matéria executa. Então, a matéria executa uma forma, e esta forma é que nós chamamos de onda. Isso vai entender o raciocínio de Einstein. Pensem nas ondas do mar, que são um movimento executado pela água, ou nas ondas de som, que são movimentos descritos pela molécula de água. A luz seria, obrigatoriamente, um movimento de uma matéria. Então, essa luz seria se fosse uma onda. Mas, aí, o Albert Einstein descobriu que a luz é feita de matéria, que ela é uma decodificação da matéria. Isso foi um passo muito grande, inclusive, isso nos ensina bastante como é que funciona a mediunidade. O Albert Einstein, acho que você tem que contar uma, isso. No início, Einstein, ele deu essa matéria no nome de éter. Hoje, não se usa mais esse termo, mas, na época, se usava e se conhecia. E tem muita gente aí que fala em éter, quando a ciência já não usa mais esse termo. Então, éter, para os gregos, significava que era a quinta essência. A quinta essência, para os gregos, é o seguinte, tudo que existia no universo deveria originar-se ou da terra, ou do ar, ou do fogo, ou não. São quatro elementos que não vou tear-se, não é? Ou do? Isso. O que fugia desses quatro elementos conhecidos, e que eles chamavam de matéria quinta essencial. Então, tudo que eles não sabiam o que era, era onde veio, e não tinha explicação, segundo a ciência da época, eles chamavam de matéria quinta essenciada. Então, a codificação, de 160 anos atrás, usou termos, os espíritos usaram o termo matéria quinta essenciada, porque era o que se conhecia na época, e o que se dizia na época. Então, matéria quinta essenciada era aquela matéria que era diferente das quatro matérias conhecidas na terra, e que eram elementos muito mais sutis, inclusive, aquelas matérias que os nossos olhos, que os nossos sentidos, não conseguem perceber. Então, eles chamavam de matéria quinta essenciada. Aí, aqui, em 1905, aqui é uma... acho que estava na outra casa, não está bom? Fora do curso. Oi? Não, não é? Fora do curso. Vamos ver. É, estava nessa futeira da matéria quinta essenciada. Então, aqui, o conceito de Éter foi abandonado em 1920, a estender o nome de fóton ou de quântum, a matéria que forma a energia traducionária. Isso tem importância para o nosso saber? De uma certa maneira, sim, porque existem livros antigos ou espiritualistas que falam de Éter, e todo mundo sai falando de Éter, quando a ciência já deixou de usar esse termo em que ela seja em 20. Então, fica uma coisa que tira crédito, né, da explicação e do caso científico da doutrina espírita. Então, é importante saber disso aqui. Então, A escreveu o nome de fóton ou quanto a matéria que forma a energia da luz solar, por exemplo. Então, a energia da luz solar, aquela energia, é uma matéria que tem o nome de fóton. A luz, então, é formada por um tipo de matéria chamado fóton ou quanto. Já estou terminando essa amarração para a gente poder entender por que nós estamos falando sobre isso, ok? Então, a Albert Einstein formulou essa teoria, atualmente aceita pela unanimidade científica, de que a luz era formada por um tipo de matéria que até então era desconhecida. Isto é, que ela não tinha uma estrutura contínua, como as matérias comuns, mas acontece com as ondas comuns, mas tinha uma estrutura formada de matéria. Isso foi a descoberta, né? Então, seguinte. Em 1925, que foi quando Albert Einstein, ela colocou uma teoria propondo que a matéria pudesse atingir uma nova fase. A quinta, que nós chamamos de quinta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, em que ela se comportaria como a luz. Então, como eu falei, quinta, a gente lembra da matéria quinta essenciada dos antigos. Os antigos falavam de matéria quinta essenciada, que era um elemento desconhecido, desconhecido, que era uma coisa que eles não tinham como explicar e que eu chamava de matéria quinta essenciada, né? Que era tudo que fugia. Então, aqui, o Albert Einstein colocou o nome de quinta. Em 1995, isso foi demonstrado experimentalmente pela ciência, comprovando essa teoria do Albert Einstein. A matéria existente no universo pode, portanto, encontrar-se em uma das cinco fases, até então conhecida como Nós estudamos na escola o quê? Quais são os estados da matéria? Né, dona Helena? A gente não estudou na escola, quais são os estados da matéria? Os estados da matéria são quatro. Mas são mais quatro. Então, era sólida, líquida, gasosa e agora nós é com três, né? A líquida, hoje nós conhecemos plasma, que é o quarto estado da matéria e hoje o quinto estado da matéria que é o estado de matéria luminosa. Então, é o que as crianças estudam hoje na escola a respeito disso, ok? Plasma é uma fase da matéria onde os núcleos dos átomos estão separados dos elétrons. Por exemplo, a esfera de plasma junto do Sol. O Sol não plasma. O Sol não é uma matéria sólida, mas é uma matéria que é chamada de plasma. No centro da Terra, nós temos o magma. O magma também, ele é estado de plasma. Então, é isso. Quando o fluido significa energia e quando o fluido significa matéria ponderável ou imponderável. Isso é para o nosso estudo, principalmente quem vai estudar o livro dos Espíritos, porque não podemos esquecer que o livro dos Espíritos, ele foi trazido em 1857. A ciência, na época, era bem mais atrasada do que hoje. Nós ainda estamos atrasados, mas era bem pior. Então, aqui, quando nós temos que fazer essa diferenciação, quem olha e lê rapidamente, sem uma análise, você não sabe distribuir quando a codificação está falando, o fluido significando a energia, e quando o fluido está significando matéria ponderável ou imponderável. Eu vou só levantar isso para o áudio, para que vocês guardem isso na hora de estudar. Falaram, olha, a gente já falou sobre isso, então vamos verificar no livro da codificação, principalmente o grupo de estudo, para ver essa diferenciação. Então, aqui, para o correto entendimento de fenômenos Espíritas, é que fundamental a importância é distinguir quando a palavra fluido significa matéria, tangível ou imprangível, e quando significa energia adiante. Então, com um pouquinho de reflexão, nós podemos distinguir isso na própria codificação. Quando ela foi escrita, então, foi escrita no sentido genérico, muito sabiamente, porque os Espíritos sabiam que mais tarde a ciência avançaria e aí nós ajustaríamos o entendimento. Então, aquela que é emitida na forma de onda, ela é eletromagnética, e não necessita da matéria para se propagar. Então, quando a gente diz aqui que essa matéria, que esse fluido, essa energia, que é emitida em forma de onda eletromagnética, essa onda eletromagnética não precisa de matéria para se propagar. Mas que coisa complicada que a Julia está dizendo. Olha, vamos dar um exemplo assim, todos nós pensamos, todos nós emitimos pensamento. Segundo André Luiz, nós emitimos, segundo a codificação, nós emitimos pensamento. Essa onda pensamento, André Luiz chamou de onda metoeletromagnética, porque é uma onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética, tanto quanto onda de rádio, onda de televisão, onda do celular, todas as ondas são ondas eletromagnéticas. E por que que o nosso pensamento também é uma onda eletromagnética? Porque da mesma maneira que o celular, estou aqui vivo, e lá puja a companhia irmã, imediatamente, com defasagem de alguns segundos, ela consegue conectar-se comigo. Como é que ela se conectou comigo? Porque uma onda eletromagnética saiu do meu celular e foi buscar o aparelho receptor do número que eu disquei. Porque eu digitei, então eu não disco mais. Agora eu digito. Então, digitei. E aí, ela recebe lá. O nosso pensamento também é muito similar. Por isso, André Luiz disse que o nosso pensamento é uma onda eletromagnética, só que ele colocou a palavra mento, de mental. É uma onda mental que é uma onda eletromagnética, que eu posso interagir com todo mundo. Eu posso mandar uma mensagem. Por isso que os espíritos conseguem se comunicar conosco. Porque os espíritos emitem ondas mento-eletromagnéticas e nós somos capazes de captar. Como todos nós captamos, alguém já pensou em alguém no telefone, porque o telefone não toca, mas dá para o celular, né? O WhatsApp tocou? Ou então, você estava pensando em alguém, de repente, a porta da pessoa colocou aquela banhinha e ela chegou. Por quê? São interações de onda. E são justamente essas ondas eletromagnéticas. Porque as ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo. Até no vácuo. E são essas ondas que são os bens de comunicação. Por exemplo, os astronautas estão lá, em outra parte do mundo. É lá na Lua, estão em Marte, estão em outros planetas, ou na estação, aqui em cima, no satélite. E eles nos comunicam conosco? Então, eles nos comunicam conosco pelas ondas eletromagnéticas, nos aparelhos de comunicação. Mas a nossa mente é igualzinha. Nosso pensamento também usa. Nós usamos essas mesmas ondas para nos comunicar. Ok? Vamos ver o que diz a Gênesis de Alacatec. A qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, pois que, afinal de contas, trata-se sempre de matéria. Na Gênesis explica... Olha, vamos colocar o nome de fluidos espirituais? Porque, por exemplo, o que existe lá no mundo espiritual, vocês não sabem a distinção, ou você... Para facilitar o entendimento, vamos dizer que fluidos espirituais formando a matéria espiritual. Vamos dizer que os espíritos conseguem emitir fluidos espirituais para interagir com o mundo material. Então, para facilitar o entendimento, eles colocaram o nome de fluidos espirituais na verdade. Mas, na verdade, fluido é fluido. Tanto faz. O que muda é o grau de condensação. É o grau de frequência desses fluidos. Que é uma energia. De repente, isso é uma energia. Então, realmente, espiritual, só existe a alma ou o princípio inteligente. A nossa alma, que é o princípio inteligente, que nós somos... A alma é o espírito encarnado. Quando nós estamos num mundo espiritual, nós somos espírito. Espírito, com letra maiúscula. O espírito, com letra minúscula, significa princípio espiritual. A planta tem princípio espiritual. O animal tem princípio espiritual. Todos nós temos um princípio espiritual. Só que o princípio espiritual que habita, o ser humano, já é um espírito que já entrou numa outra fase de elaboração. A distância que existe entre nós e os animais é a distância que existe entre nós e Deus. Não vou fazer esse comentário, senão vou apanhar aqui. Né? Porque os nossos irmãos, quando eu digo isso, mas está na modificação. E quando eu digo isso, mas o meu cachorrinho, ele é mais do que gente. Não é. O nosso cachorrinho, por mais que nós o amemos, e por mais que ele nos ame, porque ele sabe, ele gosta da gente também, mas a distância que existe entre nós e o animal é a distância que existe entre nós e Deus. Deixo para a meditação. Então, são designados assim por comparação e sobretudo em consideração a sua afinidade com os espíritos. Pode-se dizer que constitui a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Mas, na verdade, fluido é fluido, né? Não deveria bem haver essa distinção se nós compreendêssemos melhor. Ainda na Gênesis, diz assim, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. Então, os fluidos do mundo espiritual, aliás, todos nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal, que é o álcool do Criador, como diz o André Luiz. Então, nós fazemos parte disso e vivemos, como dizia o Paulo de Castro, nós vivemos onde estamos no mar, estamos com um, falar um termo para dizer que todos nós estando juntos e vivemos como se fosse o peixe vivendo no mar, né? Então, é o elemento onde ele retira os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passa os fenômenos especiais, perceptível e a visão, o ouvido, e o que escapa aos sentidos carnais impressionados unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular e o luz espiritual, diferente da luz ordinária por suas causas e seus defeitos. Enfim, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Se não tiver som, nenhum parouco se propaga, não é verdade? Então, se não tiver som, não tiver o ar, o som não se propaga, perdão. Se não tiver o ar, não se propaga o som. Se não tivesse o fluido cósmico universal, não se propagaria o nosso pensamento. Mas o fluido cósmico universal traz toda a parte, em todo o universo, onde nosso corpo no universo é criado por Deus, em todas as galáxias, nos 30 bilhões de galáxias que dizem que existe por aí, mas assim você vai descobrir que tem muito mais do que isso, porque nós conhecemos apenas uma parte, então, tudo está ali com o fluido cósmico universal. Isso significa o seguinte, que se Jesus tem um Espírito perfeito, que tem uma condição de interação, porque nós, para mandarmos uma mensagem, às vezes nós fazemos uma prece e precisa até de espíritos intermediários para levar a nossa prece para um lugar mais alto, porque nós somos capazes ainda de reverter o nosso pensamento diretamente para os locais mais altos. Deus chega até nós, mas nós não chegamos até Deus. E muitas vezes nós precisamos de intermediários que recolhem o nosso pensamento para tomar as providências. Agora, não é o caso de Jesus. Jesus já é um Espírito perfeito, se ele quiser conversar com o amigo dele, está 30 da parte, se é do outro lado, o baixo de onde ele se encontrar, qual o pensamento dele? Vai até vai instantaneamente, na velocidade da onda quântica. não é na velocidade do pensamento. Agora, o nosso pensamento aqui na Terra caminha a velocidade da luz. Qual a velocidade da luz? 200 mil? 300 mil? Quilómetros? Quanto? Pois, a gente se saiu da escola, qual é a linha? ou quem saiu do mais tempo com o melhor da meta? Né? 300 mil quilômetros por segundo. É o que caminha a velocidade da luz. E no nosso estágio cognitivo, mas o nosso pensamento já consegue caminhar nessa velocidade. Só que encontra muitas barreiras, porque nós ainda não conseguimos arrevesar a uma distância muito grande do nosso pensamento e amplitude da nossa pouca evolução. Ok? Aí, vamos aqui a comunicação. Atmosfera, os nossos pensamentos corrompem os fluidos espirituais. O que significa isso? Isso significa que nós somos capazes de interagir sobre e, não só interagir, mas modificar a qualidade dos fluidos que estão à nossa disposição. O fluido do corpo universal vai em toda parte. Só falta a gente enxergar. Tem até quem enxergue, mas o fluido do corpo você é capaz de qualificar, seja de uma maneira benéfica, seja de uma forma muito ruim. Então, quando nós pensamos negativamente, ficamos com ar, ressentimento, ódio, etc, etc, quando a gente dá uma escorregada e esse sentimento todo bem a nossa, então, o que nós fazemos? Nós impregnamos o fluido do corpo ao nosso redor com os nossos sentimentos, nosso pensamento. mas se você fizer o contrário, se houver harmonia, houver paz, onde há oração, onde há um grupo de pessoas que vão com vontade de querer fazer o bem, então você qualifica o fluido do corpo que tem ali no seu redor de uma maneira positiva. Então, tudo isso nós realizamos impregnando o fluido do corpo universal. Então, vamos parar para outra tela. A ação dos espíritos sobre os túneis espirituais. Então, os espíritos agem, sobre os túneis espirituais, não nos manipulando como os homens manipulam os gás, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Com o nosso pensamento e com a nossa vontade, nós conseguimos modificar, inclusive, o ambiente que nós estivemos. Você entra em uma casa, a casa, eles acabaram de brigar, o marido, a mulher, a mulher, brigaram, brigaram, falam tanto de desaforo com o outro. Quando você chega naquela casa, os fluidos que preenchem aquele espaço estão todos fluidos, muito pesados, muito negativos. Aí você chega, brinca de bom ou você chega desejando o bem e às vezes você faz um pensamento positivo e se você tiver intenção de ajudar, por exemplo, daqui a pouquinho o ambiente fica todo refeito de novo. Então, nós podemos fazer o nosso ambiente ser um ambiente bom ou ser um ambiente ruim. Nós podemos entrar numa casa onde é capaz de brigar e aí você chega brigando, nossa, aí você faz qualquer coisa ao fim. O inferno de verdade. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito que a mão para o homem. Então, pensamento e vontade. Assim também os espíritos achem. Os nossos obsessores, os nossos mentores, eles utilizam sempre o pensamento e a vontade. Um para o bem e o outro nem então para o bem. Então, eles utilizam também dessa maneira. E o que no pensamento eles imprimem esses fluidos tal e tal direção. Eles podem aglomerar, podem dispersar, eles podem até criar formas de pensamento pela sua vontade, pelo seu pensamento e às vezes assustam as pessoas. Até criações fluídicas onde vai assustar as pessoas de uma forma bastante negativa. Então, aqui nós trouxemos uma da gênese de Kardec sobre os fluidos. É rapidinho aqui. Sendo os fluidos dentro do pensamento e deixar isso da mesma maneira que o som mais sobre o ar. Pode-se, portanto, dizer com a inteira verdade que há nos fluidos ondas e radiações de pensamento que se entrecruzam sem se confundirem. Assim como no ar ondas e raios com nós. Para a gente entender melhor isso que está aqui na gênese de Kardec. Significa o seguinte, que quando aqui nessa sala se você ligar a rádio tem uma onda de rádio por aqui. Se você ligar uma televisão é uma onda de televisão por aqui. Se você ligar o seu celular todas as ondas eletromagnéticas de outros celulares que estão conectados com você. Tudo está aqui nesse ambiente. Porém, sem haver nenhuma bagunça. Tudo está de uma forma harmonica. Então, quando nós emitimos o nosso pensamento também nós estamos aqui qualificando dependendo da qualidade do pensamento que nós emitimos. Só que assim, se você está com bons pensamentos, você vai interagir com quem? Com quem está com bons pensamentos. Se você está com raiva, com água, ressentimento, vai reclamando a vida, você vai sintonizar justamente com todas as pessoas que pensam igualzinho a você. Que servem igual a você. É isso que diz aqui a gênese de André Jardim. Aí, eu vou dar transparência. O pensamento então, que essa onda elétromagnética que a gente já entra no André Jardim. Por quê? Eu estou citando a gênese de 150 anos atrás que já ensinava essas coisas todas. Aí vem o André Jardim, já, através do Chico Chanté, e vem nos dizer mais ou menos dando detalhamento, desde cobrando aquilo que serve a codificação para um entendimento maior. Que não foge da ciência, porque não pode ser. Porque se as leis da ciência estão de acordo com as leis naturais, então, se for verdade, se for uma verdade, não pode divergir das leis naturais, que são as leis de Deus. Então, o André Luiz diz aqui, que os fluidos servem como meio de sustentação e de propagação das ondas do pensamento. Se não existisse o fluido, nosso pensamento não conseguiria interagir, sair e caminhar por aí, em todos os sentidos. Então, como o espaço do índice está saturado de ondas do pensamento, que transformam boas ou vales de mensagem, e como essas ondas percorrem grande distância pela sua natureza eletromagnética, diz que os fluidos ficam impregnados de boa ou de mais qualidades. Então, o André Luiz falando exatamente o que estava na gênese, na transparência anterior que nós mostramos agora para você. Certo? Seguindo, os espíritos se comunicam, então, pelo pensamento. Aí, nós vamos encontrar no livro dos médios também. Vocês podem ver que tem a gênese, podem ver o livro dos espíritos, vocês podem ver o livro dos médios, nada contraria uma coisa à outra. Aqui, diz aqui, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Essa língua, que todos compreendem, tanto os homens como os espíritos, que é a linguagem universal do pensamento. Então, não tem quantos acramos no nosso idioma, que nós conhecemos, mas o nosso pensamento se forma na nossa mente e essa formação que o André nos chama de pensamento, nós aqui no livro dos médios também dizem que essa é a língua universal do espírito, que é a linguagem do pensamento. Então, na verdade, o inglês, o português, o japonês, os idiomas são formas de exteriorização para nós nos entendermos. Mas, lá no espiritual, você não precisa de idiomas na verdade. Quanto mais a gente vai evoluindo, vai para mundos mais elevados, nós não precisamos mais de ter um idioma propriamente dito. Porque a gente vai se entender pela força do pensamento. Próxima, por favor. essa tela aqui fala sobre o pensamento e o fluxo energético. Isso aqui é o mecanismo da infinidade de Trébulis, que explica que o campo espiritual a se graduar nos mais diversos tipos de idiomas, desde raios super, ultra, curtos, em que se exprimem as leis, as leis, as leis, as leis, teorizamente humanas. Olha, se você colocar numa ponta na seguinte, tem um desenho. O Henrique do desenho, por favor. Isso. Então, isso aqui é um espectro de ondas eletromagnéticas. Então, aqui é o visível, que são ondas à esquerda, infravermelho, microondas, ondas de TV, de raro. Então, aqui são ondas longas. São ondas longas. Aqui, a partir da luz visível, você vai encontrar ondas que já são médias, lembrou, ultravioleta, raio X, o raio gama, os raios cósmicos. E aqui, isso, a ciência ainda não diz, que são os raios super, ultra curtos. Isso quem diz é o André Luiz. E o André Luiz diz que nós, que somos espírito na nossa evolução, mais ou menos está assim. Os espíritos imperfeitos, levianos, nós estamos aqui ainda em ondas bastante longas. E os peseu do sábado, os neutros, os batedores, então, todos esses espíritos ainda conseguem emitir e conseguem captar somente ondas mais longas. Agora, os espíritos mais elevados, quanto mais eles vão ser elevados, segundo André Luiz, os raios, o raio gama, o raio cósmico, ou os raios super, ultra curtos, super, super, ultra curtos são muito rápidos. Então, quando Jesus disse assim, onde houver duas ou mais pessoas, lá eu estarei. Como vocês acham que Jesus pode estar entre nós? Porque Jesus, o seu pensamento é emitido, ele interage, ele consegue emitir numa tal vibração de ondas super, ultra curtos, como diz o André Luiz aqui, olha, que tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que ele pode estar no planeta Terra inteiro, na sensação que nós temos simultaneamente, só que não é simultaneamente no tempo dele, mas que o nosso tempo é tão rápida, né, a emissão das nossas novas pensamentos e a forma com que Jesus interage e a elevação, a frequência vibratória de Jesus é tão, tão super ultra curta que ele faz tudo no tempo dele, mas para nós parece ser sempre no tempo presente, então, ele atende todo mundo, quando ele se fortalece, onde houver duas mais pessoas, assim, dizem meu nome, lá eu estarei, podem acreditar que ele estará, ele tem mecanismo para estar, né, e segundo o André Luiz, a explicação está aqui, um dia nós chegaremos e seremos espíritos que interagiremos em uma velocidade tão grande, agora, nós ainda, a nossa onda é uma onda longa, né, ondas médias, ondas longas, você imagina só no domingo de manhã, no inverno, chovendo lá fora, gargulando, com o frio danado, toca a campainha, quanto tempo você vai decorar o primeiro papo dos homens? Segundo, para você sair da cama, terceiro, para você ir até a porta, e quem morre sobrado, pior ainda, não é verdade? Quanto tempo? Nossa, Jesus já teria dado o, volta, no mundo inteiro, naqueles segundinhos, já teria atendido todo o planeta Terra e mais outros planetas, e nós ainda não fomos na porta, e aí, quando você chega na porta, né, você ainda está com o seu pijama, e aí, você abre a porta, aí tem um menininho lá e fala assim, tia, tem alguma coisa para se tratar? Você tem vontade de bater com o moleque, na verdade? Então, por quê? Nosso pensamento ainda, nós emitimos em ondas médias, longas, muito longas, nós somos muito leitos para pensar e para agir, né, Jesus já teria atendido na Terra inteira com os seus 21 bilhões, ah, mas agora 21 bilhões não são 7 bilhões? O resto é desencarnado, né, livro, roteiro, capítulo 9, eu mando, eu falo que a nossa população é de 20, 21 bilhões, entre encarnados, desencarnados, de espíritos com letra maiúscula, porque se a gente for considerar espíritos e de princípio espiritual, a gente não tem ideia de qual é a nossa população do plano da Terra, mas ele fala da população dos espíritos que já entraram na era da racionalidade, né, aí, os espíritos inferiores na escala, nunca conseguem captar o pensamento de espíritos mais egoímos, então, gente, se a gente quiser fugir de um obsessor, muda de faixa, porque o espírito inferior não consegue atingir o espírito que está vibrando numa faixa mais alta, né, e ele diz aqui, a não ser que estes queiram, se os espíritos superiores quiserem, ele pode descer a sua frequência vibratória e atender os coitadinhos que somos nós, até eles conseguem fazer isso, mas, eles estão numa frequência mais alta, né, eu coloquei aqui o nosso Chico, porque, pra mim, o Chico era o espírito mais adiantado contemporâneo que nós tivemos, entendeu, é um espírito muito bom, acima da média de todos nós, então, ninguém ia conseguir obsidiar o Chico, chalei, na humildade dele, até se colocava como um de nós, mas, não acredito que ele fosse igual um de nós, não, é um espírito já mais evoluído, não? E acho que está mal terminado, é verdade, tá? Mal terminado, ok, não, pode passar, pode voltar, isso, pode deixar, vamos deixar com essa tela só encerrando a nossa conversa aqui, é claro que no mundo tem futuro não dá para a gente trabalhar muito esse tema, mas, fica aí a bibliografia para que vocês possam dar uma olhada, dar uma analisada, né, para vocês verem que a conexão entre o livro da codificação, os diversos livros da codificação de 1850, de 1860, de 150, 160 anos atrás, que já falavam todas essas coisas, né, e hoje, o André Luiz veio nos trazer a luz, de uma ciência mais avançada e a ciência não está contraindo tudo isso que nós já estudamos na codificação, né, então, fica aqui. Muito obrigada para vocês, um abraço bem grande, obrigado pela consciência. Jesus, mais uma vez que buscamos, Mestre amado, proclame-te, Senhor, que possamos ser amparados por nossos amigos espirituais. Queremos ser melhores, Senhor, muitas vezes as nossas imperfeições falam tão de perto em nossos lábios, em nosso pensamento, e esquecemos a conduta que deveríamos ter. É por isso que te rogamos agora, quando te pedimos o perdão de nossas faltas, dai-nos, Senhor, também, amparo, para que os nossos amigos espirituais possam, nessas horas, nessas horas que nós, inutilantes, muitas vezes, trazemos dentro de nosso ser, possa ser derramado, trazendo-nos mais e mais sofrimentos. Senhor, queremos ser melhores hoje que fomos ontem, mas para sermos melhores amanhã, rogamos a Tua proteção, o Teu amparo, para que possamos vigiar-se sempre. E nós, que prometemos orarmos, e vigiarmos o quanto pudermos, mas a companhia dos amigos maiores, nós te rogamos também, se com nós o Mestre, hoje, agora e sempre. Amém.